Olá, esta é a última edição do dia do CNN Mercado. A guerra deflagrou o modo medo no mercado financeiro, o ataque terrorista sofrido por Israel no fim de semana e a reação militar contra a faixa de Gaza adicionaram uma série de incertezas no radar dos investidores. Radar esse que já estava nebuloso, com várias dúvidas sobre o futuro da economia dos Estados Unidos e da China. O principal impacto nesta segunda-feira foi observado no petróleo. Os dois principais contratos terminaram o dia com altas superiores a 4%. Israel e a faixa de Gaza não são grandes produtores, mas há temor de que o conflito se espalhe pelos vizinhos. Outro ativo com demanda elevada hoje foi o ouro, em alta de mais de 1,5%. Normalmente, em momentos de incerteza, como o atual, parte dos investidores corre atrás do ouro para proteger o dinheiro. Bruno Cordeiro, analista de petróleo da StoneX, explica que há preocupações severas sobre a região onde estão a Arábia Saudita e o Irã, dois dos maiores produtores de petróleo no planeta. E sobre o Irã, Bruno Cordeiro lembra que há suspeitas de envolvimento do país com os ataques terroristas contra Israel. Irã produz 3% da demanda global de petróleo e o país é estratégico para o escoamento da produção de petróleo do Golfo Pérsico, porque pelo Estreito de Hormuz, na costa iraniana, passam quase 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Na esteira dessa disparada do petróleo, as ações da Petrobras acabaram ganhando força. Em São Paulo, os papéis da petroleira estatal fecharam em alta superior também a 4%. E de volta ao Oriente Médio, a guerra derrubou o valor da moeda de Israel. O shekel caiu quase 3% nos negócios de hoje para o pior patamar desde 2016. Em São Paulo, a disparada das ações da Petrobras acabou ajudando a Bolsa de São Paulo, que conseguiu fechar o dia em alta de quase 1%. Em Nova Iorque, as bolsas também ganharam força à tarde e terminaram o dia com altas próximas de 0,5%. Já o dólar no Brasil, que subiu boa parte do dia, perdeu força à tarde e fechou em queda por aqui R$ 5,13. Ainda no Brasil, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reconheceu que a escalada da violência após os ataques terroristas sofridos em Israel tem impacto nos preços internacionais. O diretor do Banco Central lembrou que o segundo semestre, que já era mais desafiador do ponto de vista internacional, ganha novos focos de preocupação com o que aconteceu neste fim de semana. Apesar disso, Galípolo diz que o Brasil consegue seguir com o ciclo de corte dos juros no ritmo que já tinha sido sinalizado em agosto. Primeiro, porque a inflação tem tido um comportamento benigno aqui no Brasil. E segundo, porque houve surpresa positiva, tanto no crescimento como também na inflação do Brasil. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 8h25 da manhã, com Débora Oliveira. Agora é hora do Arena e Leandro Magalhães. Boa tarde. 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 Boa tarde.